O leilão de bens apreendidos do crime arrecada recursos para o poder público. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública fechou o mês de fevereiro com mais de 30 leilões realizados. Dez vezes mais que no mesmo período do ano passado. Veículos e móveis usados por traficantes e até este avião bimotor. Todos bens apreendidos de criminosos pela Polícia Federal e leiloados em fevereiro. A venda dos bens já gerou 2 milhões de reais no mês. Dinheiro que, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, retorna à sociedade por meio de investimentos em políticas de segurança e de combate às drogas. A expectativa do governo é superar até o fim do ano os 134 milhões de reais arrecadados com os leilões em 2020. Qualquer pessoa pode participar de um leilão de bens aprendidos. Tudo pela internet. Qualquer cidadão interessado de sua própria casa acessando o link do leilão que encontra-se disponível na página do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública pode então conhecer a relação de dentes colocados à venda e ofertar o seu lance em busca da aquisição.